Dica e ferramenta para vender mais dentro do mercado livre. Eu quero te mostrar uma coisa dentro do mercado livre para te ajudar a vender mais, a aumentar as vendas do seu negócio. E se você, não se esqueça daquela fala de sempre. Se você já gostou do tópico desse vídeo, se inscreva no meu canal. Por quê? Porque sempre que eu criar vídeos como esse, sobre o mercado livre, sobre o comércio eletrônico, sobre o varejo digital, você vai receber aí a notificação. E, claro, ativa a notificação do sininho. E se você também já gostou do tópico desse vídeo, para você não esquecer, já dá um like aqui e me ajuda para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Porque, afinal, eu criei isso aqui para você, para sanar essa sua dúvida e ajudar você a vender mais. Beleza? Então, vamos lá. Quero te mostrar uma dica de como você pode vender mais. Eu vou te mostrar dentro do mercado livre. Beleza? Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Thiago Guimarães. Sou CEO de uma agência de marketing especializada em aceleração de vendas online. Sou consultor certificado pelo mercado livre. E sou também escritor desse livro aqui, Segredos do Marketing Digital. Então, eu quero mostrar para você aqui, dentro do mercado livre, uma ferramenta que muitas pessoas, até que vendem dentro do mercado livre, não conhecem. Certo? As pessoas não conhecem essa ferramenta. E ela é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, vai te ajudar muito a aumentar as suas vendas. Então, eu vou, inclusive, compartilhar a minha tela com você para te mostrar. Mas, antes, eu quero dar três dicas que são, acredito que são três pilares importantes que vão ajudar você a vender mais. Primeira coisa são as imagens, né? Mantenha as suas imagens dentro do padrão que o mercado livre pede. Inclusive, eu falo muito isso dentro do meu curso. Porque, afinal, a gente precisa chamar a atenção. Na maioria das vezes, a gente vai estar concorrendo com outras pessoas dentro do mercado livre que têm produtos similares ao nosso. E a primeira impressão, aquela primeira imagem, vai ser o que vai trazer o primeiro clique desse nosso potencial cliente. Então, se ele vê que a gente tem um diferencial, imagens boas, imagens de alta qualidade, imagens dentro dos padrões que o mercado livre solicita. Então, a gente vai ter mais chances de poder vender. Depois, escrever bons títulos e escrever bem a descrição do seu produto. Porque a descrição vai evitar muito reclamação, vai evitar muito com que o seu cliente compre alguma coisa que ele achou que era outra. Isso pode acontecer. Mas, enfim, essas são as três dicas. Imagens, títulos importantes, títulos imponentes, persuasivos e que tenham as palavras-chave. Porque, afinal, o mercado livre, ele não é um site de compras. Ele é um mecanismo de pesquisa. Por quê? Nós utilizamos a barra de pesquisa para encontrar os nossos produtos. Então, ele é muito parecido com o Google, o mecanismo de pesquisa que ali dentro a gente encontra produtos que a gente pesquisou. Então, as palavras também são muito importantes e a descrição vai ajudar muito. Eu quero compartilhar com você aqui agora uma ferramenta de dentro do mercado livre. Não preocupa, ela é 100% gratuita. Não tem que pagar nada. Está dentro do mercado livre. Eu vou entrar aqui dentro do mercado livre. Eu quero compartilhar a minha tela com você. A gente está em uma conta de vendedor. Então, você precisa ter começado a vender para essas opções aparecerem para você. E aí, eu vou compartilhar aqui. Nós vamos pegar, clicar aqui. E a gente vai clicar em resumo da conta. Essa aqui é uma conta nova de um cliente. Deixa eu pegar o resumo aqui de hoje. E aí, ele vai me dar algumas opções. Então, lembra. Cliquei aqui em cima, conta de vendedor. Essa é uma conta de um cliente novo. Ele começou tem poucos dias. E a gente vai aqui em resumo. Então, aqui dentro, ele tem essa opção aqui. Para você crescer como vendedor. Então, aqui dentro dessa barrinha, ele vai te dar dicas para você vender mais. Inclusive, ele vai dar otimizações. Otimizações para ajudar você a vender mais. Olha só. Então, aqui a gente tem alguns produtos desse vendedor. E ele tem outras dicas também. E tem outro produto aqui que ele está falando. Corrija as fotos de moda e recupere a sua exposição. Então, ele está me falando aqui. Esse anúncio que você anunciou, Bora e Bebê. Ele está precisando que você corrija as fotos. Principalmente a foto inicial. Olha só. Com os requisitos de fotos e melhora a exposição. Então, ele diminuiu a exposição desse anúncio porque as fotos não estão de acordo. E outra coisa aqui. Nesse outro anúncio, ele está pedindo para oferecer aqui parcelamento sem juros. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou oferecer premium. Olha só. Eu vou editar aqui. Vou escolher esse premium. E vou colocar em confirmar. Então, já apareceu em 100%. Vamos voltar lá agora. E olha só. Vamos ver o resumo. Então, eu clico em resumo. Ferramenta do próprio Mercado Livre. E olha só. Ele agora apareceu outro produto para oferecer como premium também. E aí, você vai fazendo isso aqui. Se for interessante. É claro. Aqui não é uma aula de precificação. Mas, se você tiver margem de lucro para trabalhar com premium e ter um preço competitivo. Você trabalha. Se não, você precisa ignorar essas recomendações aqui. Você clica em ocultar essas recomendações. Outra coisa aqui. Ele vai te dar dicas. Olha só. Ele tem aqui. Vender sem infringir a propriedade intelectual. Então, ele está me dando alguns artigos para eu ler. Evite respostas desnecessárias. Então, aqui. Se você for lendo todas essas dicas que o Mercado Livre está te dando. Com certeza, você vai conseguir. Aqui, ele tem um simulador de custos. Você vai conseguir aumentar bastante as suas vendas com essa ferramenta 100% gratuita do Mercado Livre. Está vendo? E aqui embaixo, a gente não tem muita coisa ainda para fazer. E outra dica que eu quero dar para você é aqui. Na parte de anúncios, depois que você anunciou, você vai ter um termômetro. Um termômetro aqui com a qualidade do anúncio. Então, tente manter o máximo possível essa qualidade no nível satisfatório. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui está com o nível um pouco mais baixo. Deixa eu alterar esse produto aqui. Para ver. Então, olha só. Ele está pedindo para eu mostrar aqui um guia de tamanhos e oferecer o parcelamento sem juros. Vamos colocar esse guia de tamanhos aqui. Vamos mostrar um guia de tamanhos. Então, cueca infantil. Acho que é esse aqui. Olha só. Já deu. Já deu. Já coloquei. Aqui ele não está aparecendo ainda. Mas aqui provavelmente deu um bug. Mas aqui a minha nota vai subindo. Então, mantenha a sua nota o maior possível. Então, existe essa malandragemzinha aqui do Mercado Livre, que ele vai manter a sua nota baixa para você anunciar no Premium, sem juros. Então, se você anunciar no Premium, ele vai aumentar a sua nota. Mas nem sempre a gente tem margem para anunciar no Premium. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Essa ferramenta é de graça. Clicou em resumo da conta. Ele vai te dar algumas orientações. Naqueles pequenos artigos, leia todos eles, que ali você vai ter dicas importantes. para você aumentar as suas vendas. Dicas diretas do Mercado Livre, sobre políticas, produtos proibidos, produtos permitidos, imagem, tipo de imagem, como fazer, como não fazer. Isso vai ajudar bastante você a aumentar as suas vendas. Beleza? Então, é isso. Lembrando que a gente tem um curso completo sobre Mercado Livre, do zero ao avançado, do zero a mais de R$ 20 mil por mês, para você vender dentro do Mercado Livre. Se você já tem um negócio, então são estratégias para você aumentar aí seu faturamento e seus lucros em mais de 307%, tá? Eu vou deixar o link aqui desse curso na descrição desse vídeo, tá? Então, é isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa notificações aqui no sininho para você receber sempre que eu criar novos vídeos. E aí, se você também gostou da explicação, dá um like aqui. E se ficou algum tipo de dúvida, me manda nos comentários. Coloca a hashtag aí, Mercado Livre, que eu vou ajudar você a vender mais dentro do Mercado Livre, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E a gente se vê logo mais dentro da nossa área de vendas do curso, do curso do zero, ao avançar dentro do Mercado Livre, ou no próximo vídeo aqui dentro do meu canal, tá bom? Grande abraço e até mais. Um grande abraço.